Vamos lá, um homem foi esfaqueado por um traficante. Lucian, ele estava comprando drogas, o que estava rolando? Era uma biqueira, afinal de contas, ali? Olha, Lúcio, foi lá no bairro Tatuquara. Um homem de 31 anos buscou ajuda da família na madrugada, após ter sido esfaqueado. A família, claro, chamou o socorro, ele foi encaminhado ao hospital do trabalhador. A polícia militar, ele disse o seguinte, olha, eu fui comprar drogas em uma biqueira. E nesse momento, acabei esfaqueado. Não entrou em detalhes sobre o que haveria acontecido entre ele e o traficante. Fato é que ele foi, segundo ele, esfaqueado ao comprar drogas. E aí a polícia perguntou, o policial, qual é o nome do traficante, onde fica essa biqueira? É claro, né, Lúcio? É claro que ele não falou, não contou estes detalhes. O medo, afinal, já foi esfaqueado. Imagina se ele dá com a língua nos dentes e conta o nome do traficante, fala onde fica a biqueira. E aí foi encaminhado ao hospital do trabalhador. Não corre risco de morte. Jovem de 31 anos, esfaqueado na madrugada ao comprar droga. Procurou, né, Lúcio? Tá certo, Lucian. E quando não quer dar nenhum tipo de declaração, é que pode ter culpa no cartório. Não quer falar o que teria acontecido, só que foi esfaqueado. Mas ele deve saber quem cometeu o crime e por quê. Dois ou... Dois ou...